Olá, tudo bom? Continuando o nosso estudo no livro de Jó, hoje eu quero fazer uma breve reflexão no versículo 25 do capítulo 19 que diz Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa ideia de Redentor é muito interessante aqui nesse versículo porque a sua raiz em hebraico é gaal, que quer dizer resgatar, redimir. É essa palavra que o livro de Êxodo vai usar para se referir ao povo hebreu quando é resgatado da escravidão do Egito. É essa palavra também que o livro de Ruth usa para dizer que Boaz é o resgatador de Ruth. Então essa é uma palavra muito rica em significados quando nós vamos lá para a sua origem etimológica. E ela aponta aqui nesse texto, aponta para Cristo, que é o nosso Redentor. Se você não sabe, você precisa ficar sabendo que todos os seus pecados, tudo que você fez na sua vida, toda a dívida que você tem com Deus, já foi paga pelo Senhor Jesus na cruz. Então esse versículo é um convite para que você olhe para a frente, para que você olhe o papel de Jesus Cristo, o papel redentivo que Ele tem para todos nós, para todos aqueles que nele crêem. Assim como Jó acreditava no seu Redentor que ia resgatá-lo, nós também cremos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Redentor e que nos resgatou do pecado, nos resgatou da morte para a vida. Eu quero convidar você para nessa terça-feira vir aqui na nossa igreja para aprofundarmos não só esse versículo aqui do livro de Jó, mas outros textos muito importantes para a nossa compreensão sobre o sofrimento, sobre a dor e muito mais do que sobre o sofrimento e a dor, sobre o nosso Resgatador, o nosso Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu aguardo você!